Olha, tem uma pessoa desaparecida aqui em Maringá, que saiu de casa no dia 12 de março, às 15 horas, e não retornou mais. A família, aqui no conjunto Campos Elíseos, aqui em Maringá, está desesperada. Inclusive, nós temos aqui a mãe do Hélio de Souza. Ele tem 35 anos, esse rapaz que nós estamos mostrando agora na foto, ele saiu de casa e não voltou. É isso mesmo ou não? Isso mesmo, é verdade. Ele saiu pela volta de 5 horas da tarde. Foi no dia 12 de março, num sábado. Num sábado, às 5 horas da tarde. O que ele falou para a senhora a última vez que a senhora viu ele? Ele estava meio assim, ele não conversava comigo, sabe? Eu perguntava as coisas, ele não gostava que eu perguntasse. Ele só conversava mais com as meninas aqui na frente. Para comigo, ele estava meio assim, ressabiado, porque sempre que eu conversava com ele, eu dava conselho, eu pedia, né? Hélio, para com isso, de fazer isso e aquilo. Você tem seus filhos, você é novo, você tem muita pela frente ainda, de ter alguma coisa, você separou, mas você pode continuar a sua vida ainda, né? Assim que eu falava para ele. A senhora até achou que ele estaria morto, né? Achei, achei que ele estaria morto. Para mim, ele não estava vivo mais. Até agora, eu ainda não acredito, né? Que ele esteja vivo, porque pelos dias que ele sumiu e não deu notícia, até agora eu não estou acreditando que alguém viu ele. E se a senhora recebesse uma informação, uma notícia, que o Hélio estaria morto? Ah, a gente ia sentir muito, né? Mas fazer o quê, né? A gente ficava até mais contente, porque sabia aonde ele estava, como é que estava, quando, né, assim, pelo menos parava esse, como é que fala? Mistério, né? Esse mistério, a gente não sabe se ele está morto, se ele está vivo. A senhora confia em Deus, a senhora tem certeza que ele está vivo, né? Eu tenho certeza que ele está vivo, né? Porque, mas que aparece, né? É para ele voltar para casa. Voltar para casa, ele está no lugarzinho, o cantinho dele ali está ali, ninguém vai tocar ele dali, ninguém vai mandar ele sair, porque eu nunca mandei ele sair, nunca briguei com ele ali. Brigava, assim, por causa das coisas erradas que ele fazia. Porque uma mãe não vai aceitar as coisas erradas do filho, né? Mas que ele volte para casa.